Olá, eu sou o professor Emerson e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de hermenêutica. Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos então dar continuidade aos nossos estudos de hermenêutica. Hoje estaremos discutindo a temática A Singularidade da Interpretação do Direito. As contribuições do texto hoje são do professor Ricardo Maurício Freire Soares, que vai trazer informações importantíssimas para nós conhecermos um pouco mais sobre essa área da hermenêutica jurídica. Vamos então ao nosso primeiro slide. No campo da hermenêutica jurídica, uma das tarefas mais importantes a ser desenvolvida consiste na delimitação dos caracteres da interpretação do direito. De modo a apurar os seus aspectos singulares. Ilustrativa é a contribuição de Emílio Berti, para quem o processo interpretativo é uma tríade. O espírito vivente e pensante do intérprete, uma espiritualidade que se encontra objetivada em uma forma representativa e a própria forma representativa. A interpretação é um reconstruir um espírito que, através da forma de representação, fala o espírito do intérprete. Como fenômeno inverso do processo criativo, a hermenêutica vem a constituir uma teoria geral das ciências do espírito, que corresponde com aquela outra teoria da ciência de uma consciente reflexão gnoseológica, uma espécie de superciência da interpretação. A hermenêutica passa a ser um dos grandes reflexos do processo do desenvolvimento do direito. A partir dela se pratica diariamente o processo da interpretação, da leitura, da forma pela qual se compreende efetivamente todos os processos. Nesse caso, analisando basicamente a interpretação e a leitura jurídica. Isso é, em outras palavras, uma relação muito importante, porque nós temos diversas frentes hermenêuticas, diversas concepções teóricas, diversas formas de interpretação dentro dessa relação constituída a partir da hermenêutica jurídica. Vamos então ao nosso próximo slide. Emílio Bette, 1956, faz uma relevante distinção entre dois tipos de interpretação, a histórica e a jurídica. Para ele, a primeira trata de integrar coerentemente a forma representativa com o pensamento que expressa. Na interpretação jurídica, dá-se um passo à frente, pois a norma não se esgota em sua primeira formulação. Tem vigor atual em relação com o ordenamento de que forma parte integrante e está destinada a permanecer e a transformar a vida social. Com efeito, o jurista deve considerar o ordenamento jurídico dinamicamente como uma viva e operante concatenação produtiva. Como um organismo em perene movimento que, imerso no mundo atual, é capaz de auto-integrar-se, segundo um desenho atual de coerência, de acordo com as mutáveis circunstâncias da sociedade. O autor nos passa dois processos importantíssimos. A concepção de uma interpretação histórica, bem como também a concepção de uma interpretação jurídica. Dois laços importantes de uma relação de compreender, de analisar, de interpretar, que, de certa forma, em vários momentos, conseguem se integrar e contribuir efetivamente para um processo hermenêutico em conjunto. Vamos, então, ao nosso próximo slide? A interpretação não deve limitar-se em um reconhecimento meramente contemplativo, do significado próprio da norma, considerada em sua abstração e generalidade. A tarefa de interpretar, que afeta ao jurista, não se esgota com voltar a conhecer uma manifestação do pensamento, mas busca também integrar a realidade social em relação com a ordem e a composição preventiva dos conflitos de interesse previsíveis. Sendo assim, a interpretação jurídica, como toda a interpretação, contém um momento cognitivo e uma função normativa, consciente em obter máximas de decisão e ação prática, visto que a interpretação mantém a vida da lei e das outras fontes de direito. Consequentemente, um dos aspectos importantes que nós encontramos dentro de toda a vivência e a prática jurídica é, sem dúvida nenhuma, o processo da interpretação. É o que dá a vivência, é o que faz com que toda essa composição do universo do direito exista e permaneça dentro da sociedade. Bem como nós podemos entender que a sociedade é dinâmica e a composição do direito também deve absorver essa composição da sociedade. E assim, nós entendemos que a mutabilidade vai existir dentro da prática do direito. Portanto, o processo de interpretação, sem dúvida nenhuma, faz parte desse contexto, do seu cérebro, da sua base e também da aplicabilidade do direito no cotidiano e na sociedade. Vamos então ao nosso próximo slide? Segundo Bet, existiriam três funções no processo interpretativo que fazem parte do processo hermenêutico. São elas. Uma primeira, a qual denominou histórica, com função meramente cognitiva, já que apenas supervisiona o pensamento pertencente ao passado, interpretação filosófica e histórica. Uma segunda, a normativa, visa extrair máximas orientadoras para uma decisão jurídica, teológica, psicotípica. E a terceira, a reprodutiva ou representativa, que procura substituir uma forma representativa equivalente como ocorre na tradução ou dicção de outra língua, interpretação dramática e musical. Aqui então a gente pode perceber as contribuições do autor a partir da citação de Bet. Dentro de uma primeira concepção, de uma segunda e uma terceira concepção, a Olen entende que essas linhas hermenêuticas vão se traçar por perspectivas diferentes. Há uma dentro do processo histórico, a segunda dentro do processo normativo, e a terceira através de um processo representativo, que de certa forma trazem efetivamente leituras diferenciadas para a concepção do direito. Vamos então ao nosso próximo slide? Nesse contexto, a interpretação jurídica se põe em relação, de um lado, com a interpretação do jurista com finalidade teórica, histórica ou comparativa, pela qual entra em uma das figuras de interpretação meramente recognicitiva, e de outro, a interpretação com a finalidade prática em função normativa da conduta que se espera frente a um direito em vigor, em vista à sua aplicação. De certo, constitui-se uma ilusão acreditar que a disciplina codificada não apresenta lacunas e que seja de direito vivo e vigente tudo o que está escrito no código, sendo também um grave erro crer que é possível imobilizar o direito e paralisar o seu dinamismo com o formalismo na aplicação abstrata da lei. Sendo assim, a interpretação que interessa ao direito é uma atividade dirigida a reconhecer e a reconstruir o significado que há de atribuir a forma representativa do jurídico, com base numa estrutura de valorações. Percebam vocês que aqui nós tratamos basicamente de diversas frentes relacionadas à composição do processo hermenêutico. É um processo dinâmico, é um processo interpretativo, que pode ser visto por várias frentes. Hoje tratamos basicamente dentro de uma relação mais geral, que compreende essa concepção da hermenêutica. Podemos perceber também que dentro dos princípios hermenêuticos, os diversos teóricos trazem frentes específicas com relação a como efetivamente interpretar a norma, como efetivamente interpretar a prática do direito, que de certa forma trazem contribuições importantíssimas para o desenvolvimento do direito. A todos vocês, espero que tenha contribuído para conhecer um pouquinho mais sobre a nossa temática hermenêutica. E nos encontramos no nosso próximo vídeo! Música Música